E neste momento vários jovens que fazem parte da Diocese de Bacabal estão reunidos aqui na Praça Corrêa de Araújo em mais uma edição do Jesus no Mearim. E aqui ao meu lado estou com o Josué Oliveira que vai falar pra gente a respeito desse evento. Júnior, qual o real intuito desse projeto que está acontecendo aqui hoje na Praça Corrêa de Araújo? Sobretudo anunciar o amor de Deus, né? O nosso principal foco é o querigma, é o anúncio do amor de Deus. O Deus que nos ama, independente de tudo aquilo que a gente tem feito, que a gente tem passado. Como diz a palavra de Deus, que nada é capaz de nos separar do amor de Deus. Então a segunda edição do Jesus no Mearim, temos jovens aqui do Ministério Jovem da renovação carismática católica de toda a Diocese de Bacabal. Um número muito jovens, mas o número está bem reduzido, né? Também por conta da pandemia que a gente ainda tem lutado, enfrentado. Mas nós estamos aqui, né? Anunciando o amor de Deus em Pedreiras, Trisidela do Vale, nos povoados também nós estamos com esse único intuito de que as pessoas lembrem de que elas são amadas, de que elas têm um Deus que é maior do que todas as coisas. E desde ontem, sexta-feira, onde a gente deu início, a gente às vezes sai só fazendo serenata nas portas, nas janelas, e a gente percebe o quanto as pessoas se sentem amadas com esse trabalho de evangelização. Então o ano passado foi muito bom e esse ano está sendo mais um grande sucesso a missão Jesus no Mearim. Júnior, jovens de quantas cidades aqui do Médio Mearim estão participando aqui desse evento? Mais de 12 cidades do Médio Mearim. De toda a Diocese de Bacabal espalhada, nós temos jovens aqui de Pio XII a Bom Lugar. Várias cidades aqui do Médio Mearim estão representadas aqui conosco nessa missão. Esse evento tem duração de quantos dias? Três dias. Começou na sexta e vamos até amanhã, domingo, encerra no domingo à tarde com a Santa Missa. Iniciamos com a Missa de Abertura e a gente encerra com a Missa de Encerramento, né? Para fechar com chave de ouro a nossa missão. O Jesus no Mearim é uma missão idealizada pela renovação carismática católica da Diocese de Bacabal, mas que tem como protagonismo o Ministério Jovem, que são esses jovens que estão aqui reunidos. Hoje nós somos 120 jovens reunidos aqui para evangelizar. O objetivo da nossa missão é anunciar o amor de Deus às pessoas que nós encontramos nas ruas, nas praças, nos restaurantes, nos bares, no centro comercial de pedreiras e trisdela do vale. O nosso objetivo é fazer com que essas pessoas saiam da nossa presença se sentindo mais amadas, mais queridas por Deus. Nós somos 12 cidades, né? Nossa Diocese é composta por 32 cidades, mas nós temos jovens aqui de mais de 10 cidades diferentes. Então, a nossa proposta é derramar o amor de Deus através da simplicidade do nosso anúncio, do anúncio do amor de Deus. Além aqui de pedreiras e trisdela do vale, esse evento também é realizado em outras cidades? Esse evento, ele é realizado a nível de Ocesano, em Trisdela do Vale e Pedreiras, que representa toda a Diocese de Bacabal. Amanhã nós vamos nos alongar para outros interiores aqui próximo à região. Então, esse ano e ano passado aconteceu aqui na cidade de Trisdela e Pedreiras. Mas o nosso objetivo nas edições seguintes é espalhar por todas as outras cidades essa mesma missão.